Honra o serviço que você está, certo, para a população ser bem atendida, tá certo? Já não basta que, é mentiro para mim que disse que ia comprar ambulância, que ia comprar carro novo para atender a população. E a sucata continua lá, tá certo? Eu falo, não para mim, eu falo em nome da população e falo para defender o nosso servidor. O servidor quer trabalhar, mas você não quer deixar, certo? Você não quer deixar. Então, a gente está aí pedindo, né, seu Hugo? Volta de novo a trabalhar direito. Uma vez eu falei muito bem do senhor aqui, certo? Que o senhor é um diretor exemplar e tal, já não estou falando mais, porque não está sendo. Já não estou falando mais, tá certo? Já não está sendo. Quando você voltar a trabalhar realmente, ter um compromisso com a população e com a gente, eu volto a falar de você. Também acho que você fala assim, ah, estou pouco fedendo. Mas não é pouco fedendo, é a população que vai feder, tá certo? Porque vai ficar marcando isso que eu estou falando aqui, tá certo? Eu quero mais respeito é com o motorista, com o servidor. Falando nisso, voltando ao assunto também, dentro do município e da administração, eu acho gozado que, Acero, você não pode, com o carro da prefeitura, passar na sua casa para pegar uma manita para você encomer no serviço. Você não pode passar na sua casa, o motorista, o motorista, mas o encarregado pode ir para casa, almoçar e até mesmo dormir com o carro na casa, carro oficial. Mas, caramba, que lei desgastada que é essa aqui, que só serve para uma e não serve para a outra, né? Então, lá no Mandu, tem um diretor que mora lá. E eu vi, vira e mexe, enquanto o carro da prefeitura, entrando ali em terreno particular, é onde ele mora. Tá certo? Isso é o que não pode. Tá certo? Não interessa se ele encarregar, não interessa, ele não é o prefeito. Talvez o prefeito, é, talvez não, é verdade, o prefeito não vai para o carro oficial para casa, tem que ter o carro dele. Mas o cidadão também tem o carro dele e vai para o carro da prefeitura também, para casa. Então, mas a gasolina, o álcool, que seja, quem que põe? Não é a população? É por isso que quando você precisa de um carro, não tem o carro que está na casa dos encarregados. Tá certo? Então, a gente está atento. E se vocês, municípios, que vêem encarregados, vêem o carro da prefeitura encostado na porta da casa, é de contato para a gente. A gente quer saber, sim, se o direito é para um, é para todos. Tá certo? E a gente não, ai, eu não tenho medo de ser feliz. Eu tenho que contar realmente o que está acontecendo. Porque se é para um, é para todos. Se a hora passa para um, tem que ser valer para todos. Tá certo? Porque senão, é, é, senão cada um vai ter que ter um carro oficial e tal e não para casa, né? São 7h55. Hoje a hora está passando rápido. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Ô, Asté, o, 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 o que que nós temos aqui na nossa cidade, o que que é? É, 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 é bandeirante ou é etopalda? Nós estamos utilizando a bandeirante. Você está dormindo aí, né? Bandeirante. Bandeirante é um dia, né? É um dia. Então, eu queria chamar a atenção também. Semana passada a gente falemos, semana retasada a gente falemos do, daquele buraco que estava ali perto da Mombasa, né? O buraco, resolveram alguma coisa? O buraco? Resolveu, resolveu. Resolveu, na semana, semana passada, na sexta-feira, eles, 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 eles foi lá, arrumou que não é, é da Telesca, né? Acho que é Telesca, né? Telefônica, sei lá. Telefônica, não é, não é, é, é telefônica, mas não é na Telesca. Agora é telefônica, né? Telefônica. Então, ele foi lá e arrumou o buraco lá e está tudo bem, está certo? Rumaram o buraco? Rumaram o buraco lá. Até a Sabesco, eu queria agradecer a Sabesco que estava atento, foram lá, foram lá ver e constataram o final dela. Então, é um sinal que eles estão ouvindo, sim, o programa, está certo? Estão criados. O buraco tem dono agora, o buraco. O buraco, o buraco tem dono, cada um tem o seu buraco. Tem o buraco da prefeitura, que é o, a boca de lobo, certo? Tem o buraco da Sabesco, que é aquele, que tem uma Sabesco, que é um buraquinho lá, que ele mexe com um negócio de água. E tem o buraco, o buraco, tem o buraco da, como é que é? Da telefônica. Da telefônica, tem o buraco da telefônica, o buraco da Sabesco. Está cheio de buraco, viu? Isso fora o buraco do asfalto da prefeitura lá, que está cheio de buraco também, né? Agora, é o seguinte, vamos falar com a eletro-bandeirante. O bandeirante de energia. Você vai, olha, faz dois meses, mais de dois meses, que tem uma lâmpada. Isso quando ela não fica acesa, direto, né? A gente não fala, tem que colonizar a energia. Mas colonizar, que jeito, se a lâmpada fica acesa, direto, quem é que vai subindo no fósforo lá? De dia e de noite. Então, isso é incompetência também do encarregado lá, da eletro, como é que chama? Eletro, não, da bandeirante. Da bandeirante de energia. E só que ali na Cruz Pequena, você indo para a Cruz Pequena, passou a primeira, a segunda não para, logo no comecinho. Na altura do número 589, tem uma lâmpada lá, rapaz, que parece, eles instalaram um radar e começa a piscar de noite, de noite piscando, tá certo? Parece que é uma sinalização do avião, porque o campo de viação fica logo, né? Acho que aí é para sinalizar para o avião não passar ali, não dá arrasante ali, né? Então, eu queria chamar a atenção da bandeirante, que fosse lá e também visse essa lâmpada ali, certo? Se ela está piscando, é porque ela está com problema. Então, já faz mais de dois meses. E por que que não passa, de noite não passa um para fazer reparo? Então, está abandonado também, viu? Está abandonado também. Mas quando chega na hora de cobrar, porque eu estou seguindo, a iluminação pública é a gente que paga, não é? Nós pagamos. Então, por que que fica lá, de noite, ou então piscando aquele negócio lá e sendo que vai tirar do nosso bolso? Eu falo de uma piscina. É mais fácil tirar a lâmpada? É mais fácil deixar queimada, então deixa no escuro. Porque aquele pedaço ali da ponte até no maçain é escuro, então continua escuro. É verdade. Ah, não, 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 não. Retiro, retiro, retiro. Da ponte até o maçainha, agora colocaram lâmpada. Uma lá, outra aqui, parece uma velhinha, mas colocaram, assim. Colocaram. Eu ouviu que tem alguma coisinha? Tem, tem. Se você quebrar o carro ali, ao menos você vai achar as portas, se a porta for grandona, você vai achar para trocar pneu. Você entendeu? Se o pneu furar ali, então ainda vai... Você entendeu? Mas é, um lá, outro aqui, mas tem. Está certo? Ainda tem. Agora, só que aquele pedaço ali está parecendo com uma boata, está piscando, está piscando, piscando. Então, eu gostaria que a Bandeirante fosse lá arrumar esse negócio aqui, né? Já faz mais dois meses, né? Eu acho que se alguém tiver o pneu ali, pode ir lá e constatar. E gostaria que ligasse para a gente aqui, ó, arrumei lá. Está certo? E aí, ó, o carro de boa. Nós estamos aí para poder agradecer também quando você faz e quando você não faz, né? São 7h59, já está na hora de terminar o nosso programa, né? É, 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 certo. A gente... Eu só queria falar de novo aqui do... Auto Mecânico Barbosa. Fica ali, se você está com problema no seu carro, lá tem os grandes profissionais. Auto Mecânico Barbosa. endereço Coronel Benjamin da Costa Buena número 57, bairro Alto do Tabaú também o telefone, você quer o telefone se o seu carro está quebrado, chama o mecânico só nele profissional 3648 4756 você ainda notou? vou ler rápido, então vai 3648 4756 3648 4756 não é 5656 é 5656 não é 565 estamos aí às 8 horas em ponto e daqui a pouco vem o o Romeu Romeu aqui, certo? e fazer o seu programa também o sindicato metalúrgico vem fazendo um trabalho excelente eles já chegaram? eu já sigo aí? então a gente vai ou a sério despedindo por aqui certo? é eu queria pedir desculpa para os ouvintes e essa semana não foi possível da gente fazer não foi possível da gente fazer o sorteio certo? porque nós estamos sem secretário aqui a gente vai arrumar para a semana que vem a gente dar um jeito da gente estar fazendo certo? esse sorteio porque está aqui comigo e a gente não podemos sortear porque não deu tempo da gente estar atendendo o telefone mas a gente vai semana que vem arrumar um esquema aqui o show Astero aí e tal é ajeitar isso aí para a gente estar fazendo o sorteio fica para a semana que vem outra coisa antes de terminar eu gostaria de agradecer muito muito a mensagem e o Caetão e o o ex-prefeito Vitor Doutor mandou para mim da passagem do meu aniversário eu queria agradecer meu muito obrigado muitas pessoas lembrou essa pessoa que ligou para mim muito obrigado está certo? de de ter lembrado do meu aniversário está certo? o senhor não esqueceu do meu aniversário mas mas a gente fez um aniversário a semana quantos anos? 30 aí? é 39 37 37 então é a gente eu só peço a Deus que o ano que vem a gente esteja junto de novo inclusive que lá em São Luís da Praetiga a gente teve até bolo teve até bolo lá? é sem eu saber com a surpresa que fizer lá para mim eu fiquei muito feliz está certo? maravilhoso e não é por causa do bolo mas é por causa dos amigos então eu deixo aqui registrado agradecendo o Vitor que é o caro Vitão que lembrou do meu aniversário o Aster não lembrou mas tudo bem não tem problema não tem problema também homem lembrar do meu aniversário está uma boa mas está bom e vamos encerrando por aqui que o mamão o mamão está aqui e vai começar o seu programa gente bom dia e até sábado que vem se Deus quiser bom dia a dia bom dia o o o Police Station